Ela foi composta baseada no tema bíblico da ressurreição de Lázaro por Jesus. Tem pelo menos mais duas referências bíblicas e foi composta por Anderson Freire. Eu estou falando da música Ressuscita-me, interpretada por Aline Barros. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Daniel José Sobrinho, sou músico e compositor gospel. Nesse canal nós temos um quadro chamado Análises Musicais. Nele a gente escolhe uma música e julga o arranjo instrumental, o arranjo vocal, a letra e o congregacional, que inclui a melodia, se a igreja consegue cantar, se está no tom legal. Nós damos notas nesses quesitos e no final a gente tirou a média e essa é a nota que a música ganha. E a música que nós vamos analisar hoje é a música Ressuscita-me, interpretada por Aline Barros. Como de costume eu vou começar analisando a letra, vou lendo cada verso e vou dando as considerações e depois nós vamos avançando para cada quesito. Então a letra começa assim. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Até aqui parece que é Lázaro que está falando, como se ele estivesse em um lugar escuro, que ele não consegue ver. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Como se ele estivesse morto, mas como se ele estivesse falando. O autor aqui fez uma coisa até legal. Parecendo que é a gente falando, mas como se Lázaro também estivesse falando. Mas não é Lázaro porque ele estava morto lá. Mas como é baseado nesse tema de Lázaro, ficou uma coisa de duplo sentido, mas de dupla interpretação. Como se tivesse uma dualidade. Uma pessoa falando, mas se referindo a outra também. Aí a letra continua assim, Lázaro ouviu a sua voz. Aí é que nós achamos a referência que Jesus manda Lázaro sair. Está em João 11, 43 e 44. Que diz assim, E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Eu acho que aqui é até um planasmo, né? Que é descer para cima, subir para baixo. Eu acho que é isso. Aqui é como se ele estivesse mumificado. Não sei se nessa época aqui, se o povo lá de Israel fazia, mexia com mumificação, mas pelo jeito eles envolviam o defunto ali em um lenço. Era o costume da época, né? Não sei se tem a ver com o mume aí, né? O processo de mumificação é uma coisa simples. Lá o pessoal talvez não tinha dinheiro. Só quem se fazia isso talvez eram os gregos, mas também só com faraós, né? Só gente que tinha grana, um rei, alguma coisa assim. Não tinha uma pessoa comum lá de onde se morava lá, não tinha. Só reis, uma pessoa muito importante, eu creio, né? Eu acho que era assim porque deve ser um processo bem caro, porque não se faz num dia, né? É um processo bem demorado. Então aqui Lázaro viu sua voz, né? Aí Jesus falou, clamou com grande voz, né? É como se ele tivesse gritado para o morto lá ouvir, né? O morto não ia ouvir, né? Teria que acontecer algum milagre para ele começar a ouvir, para ele ressuscitar, né? O que aconteceu? O milagre é ressuscitar. Quando Jesus gritou aí, Lázaro ressuscitou. Continua na letra. Quando aquela pedra removeu, depois de quatro dias ele reviveu, né? Jesus mandou ele tirar a pedra para ele fazer o milagre. Nem precisava que Lázaro não ia conseguir empurrar aquela pedra, que devia ser uma pedra muito grande, né? Se não me engano, aquilo era tipo um... Não sei se é mais burra, não. Era tipo um local que eles tinham, que não era enterrado, né? Era tipo uma pedra, uma gruta que tinha uma portinha pequena, não sei que tamanho, que ele botava uma pedra ali para ninguém conseguir tirar e também o cheiro não saísse, né? Daquele lugar para fora ali, onde as pessoas estavam. Eles enterravam as pessoas nesses lugares, assim. E nesse lugar onde Lázaro estava, creio que devia ter uma mesa, um lugar para ele deitar, uma pedra, né? E lá eles enrolavam o corpo do defunto. Quando Jesus gritou, né? Ele veio para fora, vamos supor, pulando, né? Ele veio andando, porque ele não veio. Lá na Bíblia não disse que ele veio flutuando no ar. Não aconteceu nada. Ele deve ter vindo pulando com os pezinhos juntos, assim, como um coelhinho. E tiraram a pedra e ainda pouco eles tiraram as partes dele lá, né? E aqui diz que o defunto saiu. Então ele veio andando, ou pulando, né? Vamos supor que ele estaria com as pernas um pouco liberadas. Uma curiosidade aí do texto. E veio pulando, chegou na boca da gruta, por exemplo, assim, da caverninha ali, e as pessoas tiraram as ataduras, né? Os laçóis que estavam amarrados nele lá. Então é uma coisa interessante, que o texto diz aqui, em 44, e o defunto saiu. Então ele veio sozinho. Aí, continuando aqui, quando aquela pedra removeu, depois de quatro dias ele reviveu, aí a letra continua. Mestre, não há outro que possa fazer, né? Só Jesus poderia fazer aquele milagre. Aquilo que só o teu nome tem todo o poder, que é ressuscitar ele, o defunto, né? Eu preciso tanto de um milagre. Aqui já não está se falando de Lázio propriamente, mas como se uma pessoa estivesse falando para Jesus. Aí aqui já se diz como se tivesse uma pedra na minha vida, né? O couro diz assim, Remove a minha pedra, Me chama pelo nome, que é uma associação em que quando Jesus chamou o Lázaro, né? Ele sabia o nome de Lázaro, e chamou o Lázaro. Mude a minha história, né? A ressuscitação aí mudaria a história de qualquer pessoa. Ressuscita meus sonhos, uma comparação dos meus sonhos perdidos, mortos, e Jesus te dá a condição de você realizar esses sonhos. Transforma a minha vida, me faz um milagre, poderia ser da ressuscitação, né? Ou de alguma outra coisa. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. O autor aqui fez uma combinação, né? Da vida, das pessoas, com sonhos, com ressurreição, morte, né? Milagre, coisas, né? Muito bem feita essa coisa aqui. Ele compara o Lázaro com a vida de alguém, né? Bem interessante. Depois a letra tem uma pontezinha aqui, que é Tu és a própria vida. Aí tem uma referência aqui em João 11, 25, e 26, está escrito assim, Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cres tu isto? Cres tu isto? Aí a letra continua. A força que é em mim. Eu estou lendo os textos separados, porque tem as referências bíblicas, né? E parece que deu uma quebrada na letra, não é assim, não. Está dizendo assim, Tu és a própria vida, faz parte da ponte. A força que é em mim, tu és o Filho de Deus. Nós temos uma outra referência aqui em Mateus 16, 13 a 26. O versículo 13 diz assim, Chegando Jesus à região de Cesaré, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? No versículo 14, Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus perguntou, aí no versículo 15, E vocês? Perguntou ele, né? Jesus perguntou, Quem vocês dizem que eu sou? Aí no 16, Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí no 17, respondeu Jesus, Feliz a você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ele recebeu uma revelação ali. Então ele perguntou, Tu és o Filho de Deus. A força que é em mim, Tu és o Filho de Deus. Por isso que eu coloquei esse texto aqui. Continuando aqui, Que me ergue para vencer. Senhor, de tudo em mim, já ouça a sua voz. Como se ele estivesse lá na caverna, se tivesse uma comparativa de a pessoa estar na caverna, ou morta, para Jesus chamar ela a ressuscitar e realizar os sonhos. Me chamando para viver, que seria a ressuscitação, e viver uma história de poder. Me chamando para viver uma história de poder. Então a letra aqui, ela é bem interessante, que o autor, o Anderson Freire, fez uma combinação da ressuscitar Lázaro e ressuscitar os sonhos da gente. Como se tivesse alguém também orando para Jesus, pedindo para fazer um milagre na vida dela. Ressuscitar, pode ser uma coisa, não ressuscitar em vida ali, mas ressuscitar uns planos, planos da pessoa que estava morta. E essa letra é bem legal, as comparações aí, e eu vou dar a nota 10 para essa letra. Muito boa. Nota 10. Agora nós vamos para o arranjo vocal. Essa música, a Lili Barras interpreta muito bem, como qualquer música ela canta, mas essa música, eu achei que faltou back vocal. Tem partes de back vocal aqui na música, bem escondido, bem assim, dá para perceber, né? Tem um coralzinho ali, mas muito fraco, achei que poderia ter botado muito mais back vocal, fizesse um arranjo muito mais legal ali, que daria para fazer a música, a música com um tema bonito, tem uma melodia fácil aí, então um back vocal ficou faltando. A interpretação da Lili Barras está muito boa, ela canta muito bem, mas poderiam ter feito um back vocal um pouco melhor, né? Poderiam ter um back vocal no corpo com muito mais força, um pouco mais de volume na hora da mixagem ali, para colocar, pelo menos um back vocal mais alto, acho que resolveria, mas deixaram muito baixo. ouve sim, mas ele está bem escondido, né? Achei que deveria ter mais back vocal. Se não me engano, acho que ela canta mais no coro, não, o back vocal canta mais no coro. E foi fraco, acho que poderia ter mais back vocal. Então, para o arranjo vocal, eu vou dar a nota 9.6. Agora nós vamos para o arranjo instrumental. Essa música tem um arranjo legal até, porque ela começa com o piano ali, fazer uma pequena inversão, e a guitarra faz um solozinho ali, bem bonitinha. Tocando um pedacinho do tema, acho que do coro, né? Ressuscita a mim. Ficou muito bonita, né? Ela não tem muitos efeitos no instrumental, tem umas inversões legais, efeitos não tem. E tem o básico, né? Baixo, teclado no piano, baixo, guitarra, e o strings, normalmente se põe em músicas em estúdio, para ficar preenchido, que é um instrumento muito importante. Praticamente, 100% das músicas, pelo menos gospel, tem um strings ali. Se não tiver um string, tem um pads, porque enche, né? Não deixa a música louca, né? E se deixar só poucos instrumentos, costuma na mixagem, ela esconder um pouco ali, e às vezes até precisa de fazer isso, quando a música tem muitos instrumentos, mas se a música tiver poucos instrumentos, um pad ou um string faz toda a diferença. É uma coisa que não pode faltar numa música. Essa tem os strings, não percebi os pads, e ela começa num tom, depois, acho que ela começa, ela tá em tom de ré, depois ela vai pra tom de mi, mas nessa música, faltou um solo de guitarra. Apesar de ter o solo no começo, eu não contei com o solo, porque é um solo de introdução, né? Então, é um solo muito pequeno, bonito, bem tocado, mas é um solo pequeno, não tem um solo específico de guitarra, né? Faltou um solo de guitarra, eu colocaria um solo de guitarra nessa música. A bateria também faz umas partezinhas lá, que tem uma caixa um pouco diferente daquela caixa de bateria, uma caixa que deve ser eletrônica, com outro efeitozinho lá, que de vez em quando alterna, ficou bem legal essa aí. Deu uma diferença ali no instrumental, não vai ficar com aquela caixa, só a caixa da bateria. Não tem problema, porque em música não tem, a maioria das músicas não tem um efeito, mas dessas colocaram, e ficou muito bom. E como faltou um solo de guitarra pra essa música, deveria ter botado um solo de guitarra aí, somente naquela parte que sobe de tom, ficaria legal ali, ela cantando um pedacinho. A Aline Barros, nos outros CD dela, ela fazia isso nos arranjos lá, ela cantava um pedacinho com solo, e a música passava, ela parava de cantar, e o instrumental tocava, um solo de guitarra, um instrumental, com um solo de guitarra. Nessa ela não fez, parecia que ela ia fazer, e não fez. E ficou sem solo de guitarra. E por não ter um solo de guitarra, eu vou dar a nota 9,6 para o arranjo instrumental. Agora nós vamos para o congregacional. Essa música, ela tá no tom de ré, depois ela é solo pra mim. E como eu sempre digo, eu baseio a minha voz como a igreja, né, que eu não consigo cantar muito alto, em tons muito altos, e a igreja normalmente também não consegue. Eu consigo cantar, então ela tá num tom ok, muito bom de cantar. Normalmente na igreja, você vai cantar, às vezes o cantor que gravou a música lá, ele é profissionalzão, ele sabe, tem estudo, consegue cantar notas altíssimas. Aí você vai cantar aquela música na igreja, ela tá num tom tão alto, que você tem que abaixar. Nessa música a gente não abaixou, não. A gente cantou ela há muito tempo, quando ela foi lançada, né, e essa a gente não precisou de mudar o tom. Então ela tá com o tom ok, e a melodia também, é uma melodia fácil de cantar. O Anderson Freire compõe sempre ótimas músicas, e o desafio de um compositor, quando se acompanha uma música nova, é não fazer uma música com uma melodia parecida, né, que tem que ser diferente, que às vezes o compositor tem uma mania, nós temos a nossa personalidade, e às vezes aquilo ali vai pra outras músicas, mas o Anderson Freire, ele não tem isso não, mas você identifica que a música dele, ele tem ótimas músicas aí, o que ele canta, o que outras pessoas cantam, são ótimas músicas, e todas umas diferentes das outras. No passado eu tinha umas músicas, não dele, mas de outros cantores, que tinham lá, de vez em quando tinha uma frasezinha, que eu acho que era a marca do compositor, né, depois nunca mais vi isso, eu não lembro mais o que o compositor era, ele tinha. Hoje em dia eu não vejo muito isso, eu acho que estou lembrado de ter uma música que tenha aquela frasezinha, que se identificou, como se fosse uma assinatura do compositor, essas eu não vejo mais. E essa melodia, ela é bem fácil de cantar, né, ela tem as variações ali, mas nada que impeça, que depois que você aprende, né, a sua memória musical aí, aprende e fica bem fácil. Normalmente uma música, somente no cantor cristão, essas músicas que tem nada, essas pessoas nunca cantam a original, né, sempre põem aquela voltinha, porque tem a ver com, como fala, vivência de regional, né, às vezes a pessoa tem aquele costume de fazer aquela voltinha ali, e ela modifica do original, e as pessoas cantam diferente, se ela for conferir lá, na versão da partitura, está diferente. Não há um problema nisso, mas às vezes, né, muda a melodia principal. Quando o cantor canta, que ele canta as notas certinhas ali, ele também põe a voz dele, o arranjo, a personalidade dele na melodia, mas se ele for o compositor, não há problema, mas se for de outro, né, ele acaba mudando um pouquinho. Nada que atrapalhe, mas fica também um pouco chato, né, se você cantar aquela música, às vezes ela está meio, é, como fala, mecânica, né, meio plastificada ali, você dá uma voltinha, né, o cantor sempre faz isso, ele põe a personalidade vocal na música, e acaba mudando um pouquinho, né, nada que varia muito. E essa melodia, ela é bem fácil de cantar, é, qualquer um consegue assimilar, não tem muitas dificuldades. Então, para o congregacional, eu também vou dar nota 10. Agora lembrar você, se você ainda não é inscrito no canal, clica aí no botão inscrever-se para não deixar de receber os vídeos, dê o like também, comenta no vídeo, dê sua nota se você não concorda com a minha. Se você puder também, compartilha com seus amigos, com os irmãos do grupo de louvor, com os seus grupos de whatsapps aí, das suas famílias, dos seus conhecidos. Fala lá, o pessoal, tem um rapaz ali que avalia a música ali, ele fala um pouquinho das notas, né, e no final ele dá a média. Então, se você puder fazer isso, compartilhar com seus amigos, eu vou ficar agradecido. Antes de dar a nota final, eu vou comentar um pouquinho sobre a música. A música é muito boa, eu gostei dela. Nós cantamos essa música muitas vezes na igreja. Hoje em dia a gente para um pouquinho de cantar, mas de vez em quando a gente volta a cantar de novo. A música aqui não tem nenhuma palavra aí que vá ferir alguma coisa da Bíblia, não, não tem. Tem música, às vezes tem, né, algumas coisinhas ali que a gente costuma não gostar. Essa não tem, então a música ok, canta-se em qualquer igreja e tenho certeza que você já cantou na sua igreja. Se você não cantou, você já ouviu essa música. Ela fez muito sucesso. Ela está em um tema aí da Bíblia, né, que fala sobre a história de Lázaro, a ressuscitação de Lázaro. E é uma música aqui, ó, nota 10. Agora chegou a hora de dar a nota final. Depois de todos os nossos cálculos, nossas planilhas, né, altos cálculos, a nota final ficou em 9.80. Essa é a nota da música Ressuscita, interpretada por Aline Vargas. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Ela é que foi composta... Ela foi composta... Agora chegou a hora de dar... Agora chegou a hora de dar a nota final. Depois de todos os cálculos... Agora chegou a hora de darmos a nota final. É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. E não deixe de se inscrever para você receber. Até lá.